E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla Sapo. De que jeito você pronuncia o nome dessa pessoa? Todos os vídeos de exemplo têm legendas em inglês e em português. Para ativá-las, leia as instruções na descrição. Como as muitas mulheres no modelo, a look de patrinha balfa impressionante a Catrinha Balfe was approached by a model agent in her native Ireland. My name is Catrinha Balfe. I am in Belfast, the movie, and here are some tricks of the trade. Please welcome Catrinha Balfe. Hi, I'm Catrinha Balfe. And I'm Jamie Dornan, and we are going to ask each other anything. Anything? Anything. Anything. Yep. Tem alguma sugestão de nome, de personalidade que você gostaria que entrasse na lista? Mande para a gente aqui na sessão de comentários. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. How often do you get, like, Catrinha? A lot, yes. Yes? Yes. Lucky girl. I know, I get Catrinha Balfe. Man, it's so fun. I get Catrinha. Legenda por Sônia Ruberti